Identifica as unidades de medida mais adequadas para cada uma das situações apresentadas. E a primeira diz o tempo que um tabuleiro de biscoitos demora a cozer. Bem, isso costuma demorar minutos, por isso vou escolher minutos. A menos que estejamos a falar de uma cozedura muito, muito lenta. Mas diria que minutos é a unidade de medida mais adequada para esta situação. O tempo que demora a encher uma chávena de chá. Bem, isso é suposto demorar-vos 1, 2, 3 segundos. Certamente não demorará horas nem anos. E também já usámos o retângulo que dizia minutos, mas mesmo isso seria muito demorado. Isto é algo que nos demora apenas alguns segundos. Agora temos o tempo que demora a ir de carro de Lisboa ao Porto. Bem, esperemos que isso não vos demore anos. Isso deverá demorar-vos, bem, depende do transporte, mas algumas horas. E por isso vou escolher horas. Vamos verificar. Está correto. Vamos ver outro exercício. Identifique as unidades de medida mais adequadas para cada uma das situações apresentadas. E como unidades, aqui temos quilómetros, metros e milímetros. Quilómetros, este prefixo quilo, indica-nos que temos mil de alguma coisa. E, portanto, neste caso, quer dizer que falamos de mil metros. E aqui o prefixo mili indica-nos que falamos da milésima parte de alguma coisa. Ou seja, a milésima parte de um metro. Ou, pensando de outra forma, podemos dizer que um metro corresponde a mil milímetros e um quilómetro corresponde a mil metros. E agora, a primeira das situações apresentadas fala-nos do comprimento de uma joaninha. Bem, a menos que estejamos a falar de uma joaninha gigantesca, o mais provável é estarmos a pensar, e o mais adequado ser utilizarmos milímetros para medir esse comprimento. Em seguida, temos a altura média de uma pessoa adulta. Bem, a altura média de uma pessoa adulta, por norma, passa de um metro, podendo, inclusivamente, às vezes, passar de dois. Mas, em média, teremos sempre, pelo menos, mais do que um metro. E, por isso, vamos escolher para esta situação os metros. Em seguida, temos o comprimento de uma maratona. Ora, uma maratona é uma corrida com um percurso bastante longo. Estamos a falar de uma corrida que passa dos 40 quilómetros. E, assim, vamos escolher para esta situação os quilómetros. Vamos medir o comprimento de uma maratona em quilómetros. Medimos o comprimento de uma maratona em quilómetros e medimos a altura média de uma pessoa adulta em metros. Reparem que o que estamos aqui a usar são as medidas mais adequadas. Claro que eu podia dizer que uma pessoa mede 0,0017 quilómetros de altura. Mas estaríamos a usar uma unidade que não faria muito sentido para aquilo que estamos a medir. Não estamos a dizer que as restantes unidades de medidas estão incorretas. O que procuramos é a mais adequada para aquilo que estamos a medir. Agora, em seguida, temos a distância entre Vila Real de Santo António e Viana do Castelo. Bem, aqui estamos a falar praticamente de atravessar Portugal continental numa diagonal. Estamos certamente a falar de centenas de quilómetros. E, por isso, é essa a unidade que vamos escolher. Quilómetros. E agora aqui temos o comprimento de uma piscina de tamanho médio. Bem, neste caso, a unidade de medida mais adequada será o metro. Por exemplo, uma piscina olímpica tem 50 metros de comprimento. E, por último, temos a espessura de uma fatia de pão. Bem, certamente, por maior que seja a fatia de pão em que estejamos a pensar, será bastante menor do que um metro. E, assim, para esta situação, o mais adequado será escolher milímetros. Vamos verificar a nossa resposta. Está correta. Vamos ver um último exercício. Agora, dizem-nos, identifica as unidades de medida mais adequadas para medir a massa de cada um dos objetos. Neste caso, temos gramas e quilogramas. Mais uma vez, temos o prefixo quilo, que nos indica que falamos de mil gramas. Ou, pensando ao contrário, podemos dizer que um grama corresponde a uma milésima de um quilograma. E agora, aqui temos um sofá. Ora, um sofá certamente tem uma massa correspondente a vários quilogramas. E, por isso, definitivamente, queremos medir a massa de um sofá em quilogramas. Em seguida, temos um biscoito. E, a menos que seja um biscoito muito, muito grande, terá uma massa, certamente, muito inferior a um quilograma. Por isso, a unidade de medida mais adequada para medir a sua massa será o grama. Agora, uma televisão. Bem, elas têm-se vindo a tornar cada vez mais e mais estreitinhas, mais finas, mas nem por isso deixam de ter uma massa correspondente a vários quilogramas. Frequentemente, até dezenas de quilogramas. E, por isso, vamos pegar neste retângulo e levá-lo aqui para os quilogramas. Por último, temos uma bolacha. E, tal como o biscoito, a menos que estejamos a falar de uma bolacha gigantesca, ela terá uma massa, certamente, muito inferior a um quilograma. E, por isso, vamos escolher gramas. Vamos verificar a nossa resposta. Está correta. E terminamos.